Música 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 Oi 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 pessoal aqui é o Matinesh Para mais um vídeo E bem pessoal antes de mais peço desculpa Se vocês terem ouvido o meu aquecedor Mas é porque isto é um ganda gris Um ganda gris Mas pronto vamos aqui ao LOL Arame E calhou-me aqui sei lá Isto pá na minha Nunca joguei nem sei os ataques Que ela tem Nem nada pessoal Não conheço mesmo Pá não conheço É assim mesmo É assim mesmo Pá não sei Eu não sei como é que Basicamente se joga com ela sei lá Não sei Vamos ver como é que isto vai correr né Minions have spawned Tem sempre uma outra razão Tem sempre um Mas é Tem sempre um . . . . . O que é isso mesmo, né? Não, não é? Não, não é? WTF? Eu não matou o inimigo Stilch? Ah, vai, vai. O último é a gente matou. Jesus Christ. Não, Warwick. Vai, vai, vai Vaz ali, Matinas Pô, isto é mesmo a cabelada do cara assim Ih, já posto E aí, matei um inimigo, é bem É bem, matei um inimigo Merda, não tenho cá nada Por ali embaixo é que eu Porra meu, porra Porra, porra Por finais sendes merda, pá Também que fui escuro Pronto, já fui outra vez Akira só não é isso aí Ai 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 ai.... Tchau. 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 Bicho. Devolvermos o... Tem uma vez que ele consiga. Tchau. Meu Deus. Tchau. Casi-se. Talvez um esclaveiro. Por favor. Isso não chega a ser o King. Que me dura. Me dura. Tchau. E aí. Tchau. Mas vai ser pra mim que ela ataca Burra, já puxou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Merda. O que é isso? 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 O que é isso?